É isso aí galera, estamos direto da queda livre. Fiquei sabendo que a Fernanda vai se jogar do avião, vamos ver o que é essa maluca. E aí Fernanda, tudo bem? Vai se jogar do avião mesmo? Comemorar aniversário. Nas alturas? Nas alturas. Tá vestida pra isso? Pra isso. E aí, tá muito nervosa? Só falta a coragem só. É? Não, mas a coragem eu tenho, te vai, você vai ver só. E quem tá com você nessa balada aí? Conta pra nós aí. É a Ju, é a próxima Ju? É ela que me deu de trânsito. Você falou pra mim que essa é a próxima, hein? Se ela puder viver e gostar, o presente foi dela. O presente foi dela? Foi. Mas vai mesmo? Tá muito nervosa? Bastante. É? E aí Fernanda, vai. Ai meu Deus. É louco. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. E aí É normal, é normal Olha aqui em cima, ae Vamos fazer a curva? Bora Muito bom, pessoal Recomendo Então parabéns e seja bem-vinda Valeu E aí Fernanda, conta pra gente aí Sensacional, fiquei um pouco surda Estou um pouco tonta agora Mas a sensação é maravilhosa Bom demais? Recomendo E aí, é o primeiro de muitos? Primeiro de muitos Ah, é Parabéns então Fernanda Seja bem-vinda E volte mais vezes com a gente, tá bom? Que é da livre Vem com a gente Parabéns Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Não sei como é que eu fui de parar aqui não Vou lhe falar Eu fiquei com pé a graça Descidão Com foto E é muito Muita adrenalina pra mim Muita adrenalina pra mim